Música Olá pessoal, muito boa tarde Aqui é o músico PGR E.K. Pai Gasolina Origon Estamos diretamente aqui na Casa da Juventude Com o programa Macas da Banda A fazer a cobertura do filme Que está em vista, O Nascimento da Lenda Ou melhor, A Lenda Nunca Morre Com a N Produção Estamos cá para presenciar O levar o testemunho a nível nacional E não só a nível internacional Obrigado, acompanhe-nos O Kuduro não morre Quem morre são os Kuduristas Em nome de todos os Kuduristas de Angola Levanta o Kuduro A importância deste filme É para mostrar a Angola imune De que na verdade Este gênero Kuduro Que foi desprezado por muitos Contém algo Para também reconstruir Angola A paz O amor A solidariedade E o espírito de partida Estamos a navegar E a aprofundar um pouco mais Sobre este estilo Kuduro Já faz duas décadas Brevemente O grande filme Que o país espera E o mundo A lenda Não morre Nós somos a lenda Eu sou a lenda Duro Nós não estamos aqui Por nome de ninguém Estamos aqui Para trabalhar na humildade E essa coisa Porque não sou fulano Essa coisa Porque não Assalho e Fuzido Com todo o respeito É lá fora Aqui somos Simplesmente Como atores Que vamos Estar presentes A este projeto Do nascimento Da lenda Eu sou simplesmente Um realizador Sou cineasta Guionista Roteirista Sou dialogista Sou dramaturgo Resumindo Concluindo Pertenço A união Nossa união Descrito na humanidade Tivemos Em primeiro Iniciamos Se não me permite Citar os homens Que estavam lá Estava o Malogrado Pega Leve O Pai Profeta Ou aquele ali Aquele bem grande ali Que deu um pouco estranho É quem? O Pesagero O quem? O Maipro do Kuduro Como é que é? O Maipro do Kuduro Aranha da Onze Pai Latifa Pai Gazilha Pai Gasolina Não A Tuga não é A Tuga Gata Agressiva Luiz Candeia A Gisela O padre da voz Luiz Candeia Já representava A tribo Deu-se uma ideia Quem é a lenda Para vocês Quem você Já foi o melhor Eu já fui O melhor Eu acho que atualmente Nós não temos um músico lenda Mas a ver Porque se formos a comparar Concernando a outros estilos Nós conseguimos encontrar lenda O Cotabonga é uma lenda O Big Nell é uma lenda Porque são Lendas só do Kuduro Na minha opinião Não tem uma lenda Acho que essa lenda Vocês que estão na realização Que vão ter que criar essa lenda E dar um porquê E dar um porquê Dessa lenda Explicar o porquê Que essa pessoa é lenda Porque lenda O Kudurista não é só lenda Pelas músicas que faz Sim Mas aqui Vai se descobrir A lenda Porque é o nascimento Eu quiser uma outra temporada Tipo uma nova profecia Então Eu só penso a todos os colegas Vamos trabalhar Juntamente Eu não vou dizer Que o Cotabonga não é lenda Ele é histórico Faz parte É uma peça fundamental Nesse estilo É um dos homens Que pontapelou a bola Ou seja Que catapultou o estilo Mas dizer que é lenda Não Porque eu vou pegar A tua deixa O que ele está fazendo agora Se o Cotabonga Até agora não está fazendo Creio E tenho a certeza Que através Através da patologia Que na qual ele Encontra-se Com essa patologia Mas eu tenho-se bem Eu tenho-se bem Como uma lenda do Kudur Música Manifestação do Kudur Então nesse contexto Nesse contexto Ele tem razão Porque se for O nascimento Da lenda Quer dizer que Nós temos que fazer O nosso trabalho Para depois Qualificarmos Quem é a lenda Que está ganhando No seu desse leque Quer dizer que nesse momento Não se pode definir A lenda Só para dizer Que quando a gente Assim Quando a gente Vem elaborar As nossas ideias Mediante O que vai ser Formado de nós Independentemente Daquilo que é a produção Da ideia Dos produtores Então a gente Vai censurar Porque pode entrar Aí Um ator Quando vem Para contar Senão Ele vem Que traz o guião Dele para ele Não vou fazer Isso Eles encontram O guião Feito Só cumpre Aquilo O guião Não Basicamente é isso Mas Basicamente é isso Não é isso Pode surgir Ideias de controvérsia Você tem a tua Tipo Tem a tua apreciação No futuro Né Eu também tenho a dele Eu também tenho a minha E há datas Que tu vem com dizer Já nem vamos fazer Vamos fazer um documentário Sim Com certeza O negativo O negativo Não pode entrar É neutro já mesmo Né Esse que eu fiz E aqui As ideias também Que tem que ser Tem que ser positiva Quem foi que disse Que o Kuduro Vai morrer Mentira Quem foi que disse Que o Kuduro A opinião do colega Eu também não reprovo Né Mas é assim Desta feita O representante O que está ali É um escritório Realizador E eu posso dizer que o Guián Já está feito Ele já escreveu o filme Isso pode acontecer Então Sendo um bom autório Você nunca pode alterar a dita no Guián Deves cumprir No momento As regras e normas O Guián vai te dizer Agora Se tu implementares Ou inventares algo No momento da realização Do filme Aí começas a contrariar o Guián E fica uma salada russa Isso é complicado Aí começas a estragar Já logo Não é assim Eu só quero É o sarau Não Como ele matou pra mim Eu vou só dizer uma coisa É o seguinte Não O filme está escrito Mas não é assim Para o problema dependente O Guián Tipo quem é você Vai querer falar quem é você Ou o Guián Eu vou tirar o chapéu até Para falar Isso é algo muito sério 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 O homem do Guián Elaborou E todo o contributo É válido O homem do Guián Elaborou Todo o contributo É válido Então acredito Que só tiveram uma ideia Também veio explicar No senhor Realizador Sim Essa é a minha ideia Agora não quer dizer Que nenhuma opinião É válida Mas quem está a me ligar Se eu estou reunido E aí então Vou continuar a falar Acho que eu estou certo Não é Cada um dá só contributivos Para o engranecimento Do estilo Exato É isso É isso É isso É isso O Brasil O Brasil ainda fala burguês? Não Não? Me inspirei no burguês E criei a minha linguagem cadense Isso vem do latim Estudei mesmo isso Por isso que eu defendo Muito obrigado Depois vamos continuar Com o Fábulo Então Eu vou estar na vizem Então Nesse mesmo burguês Nesse mesmo burguês Há quem se aproveita Já da linguagem E vai querer soltar Palavras Que não devem ser Então Tem que ser mesmo Estar mesmo treinado Está vendo? Para Quando os mais velhos Assistirem O mesmo filme Para dar conta Do retrato Da mesma mensagem Que o filme traz Então Se ele falar Da forma que ele quiser Acho que vai ser Mais crítica De quanto o filme O futuro é nosso Só nem sabemos O significado do futuro Somos todos futuristas E eu acredito que Se nós nos unirmos Fazer uma coisa Para não fazer isso Ser mesmo Ser um filme Parece ser um filme Nós temos que ser unidos Para ser um filme Eu estou a dizer É um filme Que as pessoas vão ver O produto E vão falar Sim senhor Trabalhar Porque muito sinceramente Muitos vão ouvir O filme Quando o trailer Passou Quando o trailer Passou Passou No programa Caraca É um telefone Não parou de chamar Queremos o filme O filme está gravado Não é fácil tirar o mais velho Nem vi com a filha dele Até aqui Avou Por favor Ele merece uma ext buzz Tipo É assim que a видео vai procurar Ele vai procurando Encerramento Ele devemder E noir Tal Nós acreditamos Nós Eu vou pegar a deixa do Pai Gazelina, do Pai Gazelina, mas eu digo. Ainda há, infelizmente, marginais a fazer em Kuduro. Ainda há marginais a fazer em Kuduro. O Kuduro não é dos marginais, ok? Há marginais que fazem Kuduro, infelizmente. Todo músico, todo músico é educador. Se eu sou educador, eu tenho que trazer mensagem positiva para as pessoas, tenho que ser espelho para aquela pessoa que me honra. Mas, infelizmente, essas pessoas com quem eu não posso citar, não posso citar, mas alguns trazem uma mensagem, como é que eu posso dizer? Eles provam que, para além da delinquência, de forma física, a confusão que eles fazem na rua e por aí fora, eles também trazem dentro da música. Ainda de levar o projeto, porque eu aprendi algo com o Tom Tom, com o Dito, ele me disse assim, Meu puto, um filme é fácil fazer, difícil é como terminar. E trabalhar com os músicos, isso é complicado, porque no princípio, todo mundo começa a ver. No meu filme, sempre tem um show, eles vão ver. Um show tá andando dinheiro, aí não tem dinheiro, ele passa bolinha e grava na minha parte amanhã. Tá vendo? Aí tem um show, sempre vai ser assim. Eu só penso que os colegas que vão entrar no projeto, é a mesma coisa séria. Filmes no videoclipe de um dia, dois dias, não. Filmes meses. Eu assisto a minha casa para ver aqui, porque eu gosto do estilo. Eu sei que os músicos que estão aqui são pais, são irmãos, saíram de casa para estar aqui. Mas quando começar o filme, vão desistir, não estão fazendo nada. Eu penso também que muitos gostaram de estar aqui no filme, mas não sabem da mensagem, não têm conhecimento. Mas não estão aqui. E quando darem conta que se passou uma reunião, vão querer dar um toque na produção. Muito obrigado pela colaboração dos artistas. O que eu pensava pelos escuduristas não é que eu estou a ver aqui. Ver ali, ATT. Os escuduristas também são muito inteligentes, não é depois. O foco principal que eu trouxe aqui é para produzirmos o filme do Nascimento da Lenda. E definirmos uma delição com gênero para a produção desse filme. O Duro Nunca Morro, o Nascimento da Lenda. Eu quero saber se esse filme vai ser feito com base nos filmes que nós já temos visto. Lá não se lembra para mim, aquela confusão, com tanta nelaER de guerra e não sei o que naturalmente. Aquilo, não é fome do Kuduro. A guerra do Kuduro... ... aquilo, para mim, não fome do Kuduro. Porque ao invés de transmitirem o que é o Kuduro, na realidade eles trouxeram a mesma confusão. Marginalidade... E isso é o que fez com que falassem ainda pior sobre nós, sobre Istilio. Sim, sim, sim. Então, eu quero saber como é que vai ser esse filme. Se vai ser de ação, se vai ser comédia, se vai ser drama, vai ser tragicomédia, alguma coisa... Vai ser drama aí. Não, eu quero vir da boca dos realizadores. Por isso é que tem pessoas aí à nossa frente que é para explicar isso. Estamos aqui a falar do filme do Tuduro, né? É que a gente vai realizar. Eu não critico nenhum outro filme que já são na outra hora. Cada tempo é um tempo, cada ideia é uma ideia. Por que é que nunca organizou nada? Se eles tiveram pelo menos uma ideia louvável, é sempre falar do Tuduro. E o Tuduro também é um disso, falam que o Tuduro é isso, é aquilo, é aquilo. Agora, as pessoas não podem só falar que o Tuduro não é isso. As pessoas quando querem falar que o Tuduro não é isso, mostram com a atitude. Porque é só falar porque não, o Tuduro não é isso, o Tuduro não é aquilo. Isso vai perder toda a sociedade. E o Tuduro não é isso, mas não é isso. É importante, né? Todos que foram colocados, sempre de nós, que é o meu parceiro, quando eu vou fazer impacto, eu estou sempre colocando. Agora, enquanto pediamos 6 papéis, quais são os papéis de desempenharem, valerimento, participando. O objetivo principal é que nós trabalhamos já em janeiro, ou lá para dia, mas se os colegas serem mais dinâmicos, e nos ajudarem, em meio de janeiro, nós já vamos conseguir fazer qualquer coisa. Eu gostaria de saber, se as contribuições, quando é que a gente vai passar, e também gostaria de saber, quais são as 10 que vão ser realizadas. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Eu vou conseguir aqui 4 a 5 mil, mas se bem que eu acho que 4 é pouco, eu falaria de 5 a 6. 5 a 6 mil, porque, vamos só para ele o mais simples, eu particularmente, não como peixe, já é regalia. Não, para falar filho, se eu não como peixe, obviamente que o valor que eu vou atribuir, eu vou esperar encontrar-lhe um frango macar. Falei tão fácil, que chega lá não, então acho que, nós é que devemos fazer em inventário, mas claro, vocês como produção, não é? Eu tenho que ter uma produção, só falar assim, não sei o irmão, vocês como produção, o teu papel é esse, e esse papel eu gostaria, mas que se vestisse assim, 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 eu estou a dizer que a opinião não está a ver, a situação do país, espera só, espera só, espera só, espera só, eu estou a dizer que a opinião da roupa é deles, a produção vai dizer, olha, você na primeira saga vai ter três tipos de roupa, vai ter casaco, vai ter calça, vai ter não sei o que, há uma parte que vai aparecer de calça e partes corna, não sei o que, isso é minha responsabilidade de comprar, mas a ideia da roupa é vossa, é isso que eu estou a dizer, a ideia da roupa é deles, mas nós é que compramos a roupa. Então, tendo conhecimento que eu da primeira a décima cena, vou precisar de chinelo, vou precisar de calção, vou precisar de tênis, vou precisar de sapato, vou precisar de uma maleta, um chapéu, um pato de cor, numa camisola, um casaco, eu já tenho a lista de tudo que eu vou precisar, então eu tenho um tempo que é para comprar esse material, não é eles que vão comprar, o mesmo acontece com a comida, é nós a fazer a contribuição, mas vai ter alguém responsável, pela logística que vai fazer a compra disso. Camarada da logística, se me servirem peixe, é luta, vai ser pior dos conflitos de 92. Fiquei muito atento ao tema do filme, que é o Nascimento da Lenda, e me insistou uma curiosidade quando, porque eu disse aqui, o avião já está feio. Só em função do tempo do Nascimento da Lenda, acredito que a pesquisa deve ser muito profunda. Nascimento da Lenda, a primeira temporada, a segunda, a terceira temporada. Vamos começar nos primeiros que nós vimos a cantar do Nascimento da Lenda, ou então vamos terminar nos que nós vimos a cantar do Nascimento da Lenda. Acredito que seria algo discutível, por quê? Porque deveria ter um mercado, então todo mundo ter acesso nesse ponto mundial, para poder analisar e poder dar suas sugestões. porque esses pessoas que vêm aqui adiatoriamente, acho que não são muito precisadores do que é o projeto, porque é o que ele vem agora, faz. O Escrivão pode também não apanhar tudo que será dado. Estou feliz e quero dar o meu contributo dentro desse projeto. O transporte, que é para evitar os atrasos, está a ver? É essa saída daí, marcar mais seis, chegar às dez, já é complicado. Então isso facilita, tipo a chinela, é para evitar reproduzir. Concernando a indumentária, é uma coisa que vocês, da realização e produção, deviam ou não, devem idealizar qual é o tipo de indumentária que cada um vai utilizar, mas nós, monetariamente contribuindo também com a vossa ameixa, conseguimos fazer o que puder comprar, aquela camisola, aquela calça, aquele sapato e por aí fora. Ok? Mas é uma indumentária, como isso vai ser algo de... vai ter três sagas, né? Ou três temporadas. É uma coisa que já vai ficar ali armazenado. Ok? Porque a indumentária, se calhar, não vamos utilizar na primeira saga, vamos utilizar na segunda. Já vamos ter um guarda-roupa nosso das três temporadas, todas as três sagas. E como dito, está dito e bem duvido, estamos aqui com a nossa artista bonequinha, que também fará parte deste grande filme. Tudo bem bonequinha? Tudo, graças a Deus. Como é que te sentes, Caos, nesta grande reunião, encontro de vários artistas, para o grande filme que se avista? Sinto-me tão feliz, porque desde sempre, o meu sonho sempre foi ser atriz e apresentadora. Ok, ok. A bonequinha já sabe qual é a sua parte que vai dar no contributo para o filme O Nascimento da Lenda? Bem, consoante ao guião, creio que vou dar um bom contributo. Ok, ok. E qual é a mensagem que deixas para as crianças, fazedoras também do estilo Kudurips? Sim, a mensagem que deixo é que nunca deixem de acreditar em vocês, porque, aliás, vocês têm de dizer duas palavras para vocês mesmos. Eu posso, porque a atitude do eu posso é a base para acreditar que és capaz, que vais conseguir. Acredito sempre em ti. Ok, ok. Obrigado. Assim, falamos com o artista Bonequinha. É mesmo esse nome, não é? Sim, Bonequinha. E é uma menina que tem dado também o seu contributo no Kuduro. Manda-se um Viva ao Kuduro. Viva ao Kuduro! Kuduro Nunca Morre, O Renascimento da Lenda. Ok, tá se bonice aí. Qual é o contributo que tens a dar para o filme do Kudurips, O Nascimento da Lenda? O contributo que eu dou como músico e ator é que o filme vai ser mesmo para valer, para fazer sentir o Kuduro, para engrandecer também... A nossa cultura. Sim, para engrandecer a cultura e mostrar mais uma vez, né? Nos mais velhos, do jeito que muita gente diz que o Kuduro é marginal, é só para marginal. Cebolinha está de parabéns. Não é fácil. Eu, como fazer do Kuduro, estou aqui para dar toda a minha garra e aplicar todas as minhas experiências, colaborar no mais amplo sentido, para ver se isso torna uma realidade e vai ser uma realidade. Claro, comprar gasolina aqui de Juíter, Cebolinha, aqui o Kuduro, não tem como. Isso é êxito, sucesso. Para todos aqueles que não acreditam, melhor é mesmo apostarem, porque isso aqui é mesmo êxito, é sucesso, não tem como. Então nós vamos mostrar claramente que não é para o marginal, que também tem muita pessoa intelectual e inteligente e vamos mostrar a partir deste filme que vai acontecer o renascimento da lenda do Kuduro. Exato, exato. É só para dizer que está aqui o parceiro dos senhores Valdives, Bruno Magnata. Muito boa tarde. Boa tarde para a gasolina. É de levar e agradecer que estamos aqui hoje no programa. Marcas da banda. Marcas da banda. Estamos a falar acerca do filme, que é um projeto nosso. É para mostrar que esse filme, esse filme que está a se dedicar a falar... Como é que é o título? O Nascimento da Lenda. O Nascimento da Lenda, é. Estamos a trabalhar pela cultura, estudar cultura, e nós vamos desenvolver a cultura. Esse é um grande projeto que está a vir para romper a Angola inteira. Então, penso que muitos Kuduristas venham dar o seu contributo, conforme o Puma Lego está aqui a contribuir para isso. Então, nós todos é que vamos fazer o Kuduro renascer de novo, conforme diz o filme. Sem nós, né? O Kuduro também não vai ser o que é. Então, vamos ter que evitar comentários. Não vamos ligar o que as pessoas estão a dizer, que o Kuduro sei lá, sei lá, sei lá isso e aquilo. Mas o Kuduro para nós sempre vive. O Kuduro é uma lenda viva. A lenda nunca morre. Bateu. E essa? Esse filme vai mostrar de meio velho que nós também trabalhamos para os nossos timeiros sociais. E também, ao catarmos algumas mensagens boas do nosso povo, que é o Kuduro. Ok, vamos dizer assim no Macas da Banda, para a TV Macas da Banda, não há marginalidade e viva o Kuduro. Um, dois, três. Já. Não há marginalidade e viva o Kuduro. E é só. Nesse momento, estou aqui com o DJ Cláudio dos Beats, que também fará parte do filme Nascimento da Lenda. DJ Cláudio, muito boa tarde. É muito boa tarde, sim. Sempre em gasolina. Ok, ok. Qual é a mensagem que deixas para todo o PSOLIPS, que está cá presente na nossa reunião do grande filme, que se avista? Agradeço, sim. Muito obrigado para todos estarem aqui nessa reunião. É muito a sua. Para quem não apareceu, também não apareceu. É muito a que ganha nesse filme. A lenda nunca morre. Bateu, yeah! Yeah, essa é o Macas da Banda. Continuamos com o grande projeto. Nesse momento, vamos falar com a tribo. Ok, ok. Muito boa tarde. Yeah, boa tarde. Membros da tribo, como se chama? Bem, daqui não é o Sr. Dr. Dr. Letra. Ser aqui da tribo. Isso está quente. Isso está quente. Macas da Banda. Bom. Como é que se chama, meu colega? Renúncia ao Poeta. A tribo está na casa. Ok. E quais são os membros integrantes da tribo? Da tribo. Bem. A tribo, né? Está composta por três elementos. Que é o Rupso Barbudo, da tribo que nos faz presente aqui. Nesta grande reunião da Macas da Banda. E também o Renúncia ao Poeta, o nosso Poeta maior. E o Sr. E o Sr. Letra. Ok, ok. São três membros. E neste momento, faz cinco presentes. Dois. E depois da reunião, quais são os ideias para o engrandecimento do vosso grande estilipse? Olá. Ainda não posso dizer nada, porque eu cheguei atrasada. E não tenho como participar da reunião, ou na opinião que tiveram. Não é que eu notei que és um bocadinho assim, envergonhoso, mas... Não, desculpa. Até que não. Só minha vontade é bem simples. O nosso grande exemplo, né? É compartilhar, né? Apoiar a produção, né? Uma grande ideia desta grande produção. E que nós vamos fazer acontecer, né? Com a luz divina, o poder do Senhor, a fé. Vai nos meter a caminhar em diante para esse grande desenvolvimento, né? O estilo e o reconhecimento, o nascimento da lenda. Atualmente, eu sou o Piet Montana, o Oliver de Soubassa do Freestyle. Está a ver como é que o Kuduro é? Isso é o nascimento da lenda Depois da reunião, quais são as breves considerações que deixas aqui Para as câmaras da Macas da banda? Três palavras, work, work, work Mas não estou a falar da Rihanna A princípio, dizer que o Kuduro é um dos estilos mais polêmicos do país Todo mundo tem notado isso Dizer que não é uma falsidade E depois dizer que todo o filme de Kuduro que já se realizou Foi muito procurado E essa não será exceção Acredito que vai ser um filme de muita procura Por isso é que estamos a trabalhar isso seriamente Tivemos essa conferência para trocar ideias de como pode ser E não só, são coisas por detrás das câmaras É só apertar E pôr tudo na mão do Senhor, do Papá de Lens em cima de Jeová As coisas vão sair bem Estamos a trabalhar de tudo Para que vocês possam ter um bom filme Assistirem e dizerem Não, sim senhora, gostei de ver esse filme Mas para além disso, trazer novas ideias Porque o Kuduro, muitos Kuduristas Muita gente que vê o Kuduro Vive-se muito preso ao passado Não estamos aqui para falar Não, o Kudurista é bandido Foi marginal, saiu dali Não, estamos para trazer ideias novas Acho que isso já é momento de nos ultrapassar isto Trazer novas ideias Agora temos que mostrar que o Kudurista Também é professor Também é estudante É chefe de família Então é trabalhador E também é trabalhador do Estado Então vamos lá respeitar isto Façam qualquer coisa Para amanhã, quando tu deres 10 passos para frente Vais olhar para trás e vais dizer Ah, fiz alguma coisa Tem aí, está ali escrito Ah, fui eu que fiz Pode não fazer parte da história Mas é bom quando alguém olha para ti e diz Olha, fulano é que fez aquela cena Vamos nos imortalizar a partir da letra É a mano Marcas da banda Withers de Teres Está-se bonais Daqui é o chefe, um homem marca Membro da turma Facebook Mas acho que eu conheço da produção N Entretenimento, não? Sim, faço parte da produção Da N Produções de Entretenimento Qual é o seu papel lá na produção? De facto, eu sou mesmo O homem da finança Ah, eu posso jogar Não é que fosse o ator Ibs Não, não Sou o homem da finança O IKI pega todas as massas Ah, ok, ok Epa, assim o produtor Tem que ter muito cuidado Senão o ator Ibs vai acabar Depois da reunião Qual é a mensagem que deixas para o pessoal Ibs? É que o pessoal aposta mais no filme E esperamos os patrocínios dos nossos cotas Que apoiem o nosso filme, o nosso projeto Que será uma boa coisa para vocês Ok, obrigado Marcas da banda Yes Ora viva Estamos aqui sempre a fazer O nosso trabalhista Reportagem Do Marcas da banda N Entertainment Vamos falar aqui com dois kuduristas Também farão parte do grande filme Ibs O Nascimento da Lenda Muito boa tarde Muito boa tarde, sim Como se chama-se, por favor? Eu sou o apaixonado Pai do Kudur Gosper Pai do Kudur Gosper Atenção Vai sair carga aí no filme Vamos falar com o lendário também De Rimas Olá, olá, Luanda Viana Daqui fala o lendário de Rimas O melhor compositor de Viana Ok, ok É só para dizer com o lendário de Rimas É o irmão do malogrado Pegue a leve Que também fará uma parte muito importante Para o filme Ibs Vamos homenagear o nosso colega Lendário de Rimas Está tudo preparado Para o projeto Ibs Do filme Está tudo preparado E agradeço o convite Que me foi dado É uma honra participar Nesse filme E dar o meu contributo Para o desenvolvimento Do estilo Kuduru Está tudo preparado Tudo confirmado Esse filme vai aquecer Vai dar o que falar Sinceramente Gostei muito mesmo Então comecei bem Porque será um filme Bem recebido No público E nas pessoas Vamos parar com Angola mesmo Angola não Vamos parar com o mundo Sim senhora Bendito Isso é Macas da banda Kuduru Apaixonado Pai do Kuduru Góspel Qual é a mensagem Que deixa aí para o pessoal Ibs Que não está a levar Tão sério esse projeto Para aquelas pessoas Que não estão a levar Tão sério Esse projeto Do Kuduru Tome em conta Que esse projeto Que está sendo realizado Para a produção E de produções Que É um grande filme Que vai se realizar Aqui no país Então dou a minha mensagem A todos Que participam E tomem conta Deste filme Ok ok Obrigado Belas palavras Pessoal Atenção É coisa séria Você que está aí em casa Acompanhar-nos Leve mais sério Porque nós não estamos Em brincadares É coisa séria Let's go Aproveitar já mandaram O grande produtor Cebolinha Rei Belas Da N Entertainment Eu vou sentar aqui Um bocadinho Primeiro Cumprimentar já A minha direita Senhor Michel Muito boa tarde Boa tarde sim Boa tarde Obrigado Ok Boa tarde Marcos da Banda Boa tarde Muito obrigado Muito boa tarde Marcos da Banda Muito boa tarde PGR 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 Ok Estamos aqui Na reta final Da cobertura Do grande filme Ibs O Nascimento da Lenda Para já pergunto O nosso Realizador O nosso velho Michel Que lhe inspirou O que é que levou A ter esse tipo De iniciativa Bem Muito obrigado Pela pergunta Eu agradeço Muito e bastante A realidade Na real É que nos inspirou Eu digo Não digo Que me inspirou A mim Não São duas inspirações Duas cabeças Que pensaram Nesse projeto Quais são Primeiro Está a cabeça De Cebolinha E está a cabeça De Michel Ok Resumindo Concluindo Produções E Eto Paieto O grande contributo Que o senhor Realizador Teve É para Ajudar No engrandecimento Mais do nosso Estilo Ibs Coduro Não é isso? Com certeza A partir de agora A partir Não digo de agora A partir Desde o dia Que começamos A pensar Nesse projeto No título Já me considero Um codurista Para já Em que ano Teve esse tipo De ideia Para a realização Desse grande filme 2013 2013 A vizinha Seu 2017 Lá já vai Um bom times Ok Devido a dificuldade Não só Também havíamos perdido Um amigo nosso Que começou conosco Qual é o nome? O Malagrado Pega Leve Que é a sua alma Descanse em paz Ok Então tivemos Uma pausa E também dificultou Muito no processo Na pré-produção Do próprio filme E além disso As condições Tivemos que Primeir ou menos Reunirmos Criar estruturas Uma estrutura Uma estrutura Orgânica Mais feita Estamos aqui agora Estamos agora De para a passo A dar um passo Que dá Para ser um passo Bem Eu peguei ali A viante Peguei ali A viagem E peguei ali Para sempre Uma vez que Contribuiu Com Kuduro Kuduro não morre São os kuduristas Que morrem Segundo a música dele Nesse projeto Vamos homenageá-lo Pelo contributo Que deu com o estilo Kuduro Não devido Ao nascimento da lenda Mas pelo contributo Com o estilo O Kuduro Então vamos homenageá-lo A homenagem É só para retificar Alguma coisa ali A homenagem não vai ser Só para pegar leve Temos outros astros Do Kuduro Que dizia Que Kuduro é Angola Hoje consigo entender Por que Kuduro é Angola E a Kuduro Final de contas É uma tradição É uma identidade É um símbolo E está aí o Cota-se Tony Amado Que também Deu muito para Kuduro E isso É de reconhecer Então vamos homenagear Só que Os personagens Serão fictícios Fictícios Numa tradução épica Entanto Politicamente falando O Kuduro Está no ponto Ok Era só para falar Uma linguagem Mais terra-terra Essa expressão Que passaste agora Fictícios O que é que significa? Fictícios São cenas imaginárias É uma imaginação Além do povo pensar Então nós utilizamos Na linguagem cinematográfica Utilizamos o termo Fictício Vem de ficção Ficção, ok Vem de ficção Ok, ok, ok Eu agradeço Eu agradeço E eu dou Eu peço Muito obrigado Os kuduristas Aos colegas Nós que estiveram conosco Na reunião Muita força Muita força Se fosse a colaboração Precisamos É porque é por vocês É por vocês que existimos Se não for por vocês Não existiríamos E eu agradeço Esse filme É falado totalmente Para os kuduristas Quem que acha Que não é kudurista Também quer participar É importante É importante que também participe Dê o seu contributo Colabore Muito obrigado Marcos da Banda E continue assim Sr. Cristo Estamos a dar O começo Até porque Uma vez que estamos A falar do kudur Que é a nossa identidade Então Todo angolano Está de Está convidado A dar o seu contributo Sim E também E também gostava Gostava só De Salientar Sim Algo que Se calhar Falhou Dos nossos colegas Que se calhar Não mencionaram Não mencionaram Acerca do Apoio Tudo bem Nós estamos a dar Um passo Que é para mostrarmos Que temos força de vontade Mas Para ser sincero Nós precisamos De apoio Patrocínios Que é para Para levarmos A avante Este projeto Não é É um projeto De muita responsabilidade E que está Envolver Vai envolver Muita gente Muitos artistas Com renome No nosso mercado Já Não é Então Agradeceríamos Aos empresários Que normalmente Tenham comprado Esse estilo O Coduro Que nos abrissem As portas Nos dessem A oportunidade Que é para nós Fazer sentirmos Também Afinal de contas O Coduro É mesmo A nossa raiz Nesse exato momento Estamos aqui Com o grande Realizador O grande produtor Produtor Sem polinha É quem? Nelson dos Santos Né? Nelson Alberto Miguel dos Santos É que Cebolinha É o rei Ela está Na boca Do povo E no Facebook Qual é o nome? Nelson dos Santos Nelson Há quem Que me pesquisa Com o nome De Cebolinha Não existe É Nelson Dos Santos Nelson As mensagens Que eu deixo Para todo o pessoal Eu só vou agradecer A quem não apareceu E a quem não apareceu Muito obrigado Que o teu Contributo É válido E foi aprovado Aqui na reunião E os que fizeram Que apresente Que sejam sempre os mesmos Que não Que não Que não Que não Não se Não se Não se desmotivem Pelos valores Que se falou aqui Foram vocês Quem deu a mesma A perspectiva dos valores Né? Nós concordamos E aí Para que esse filme Se realiza Basta mesmo A vossa colaboração E mais nada É só para dizer Que esse projeto Nem é bem Para É para mostrar Para fazer sentir O cu duro Para encercer também Que sejam sempre os mesmos Que sejam sempre os mesmos Que sejam sempre os mesmos